E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal. Leirinha, hoje é o seguinte, velho, vim comentar com vocês aí um assunto muito importante aqui, aqui dentro do All Star Story Defense, rapaziada. A gente sabe aí, pessoal, que recentemente teve aí a famosa parceria, né, pessoal, entre o All Star Story Defense e o cantor 24K Golden, tá bom, rapaziada? E, cara, a gente sabe, pessoal, que dentro do Discord, o Fruit, ele abriu um canal de conversa onde ele ia conversar com o próprio cantor, o 24K Golden, pessoal. E, cara, e nessa conversa, rapaziada, cara, ele soltou aí, pessoal, uma informação que ele mesmo afirmou que vai estar acontecendo dentro do jogo, rapaziada, beleza? Então, lembrando, rapaziada, ele mesmo confirmou aí, tá, essa notícia, ele mesmo, cara, vou mostrar para vocês aqui o que ele falou, tá, nesse vídeo aí que ele deu essa suposta informação aí sobre algo muito importante que muita gente vai, cara, vai amar aí se realmente ele confirmar mesmo que vai estar colocando dentro do jogo, beleza, rapaziada? Então, garinha, antes de eu mostrar para vocês aí essa informação aí que o Fruit, ele acabou revelando aí, né, pessoal, nessa conversa aí com o 24K Golden, cara, não esqueça aí de deixar aquele seu likezão insano aí no vídeo, cara, se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilhe para os amigos. E, rapaziada, é o seguinte, cara, nessa informação aqui, ela vai ser pesada, velho, eu sei que muita gente vai curtir aí, cara, e vai arrancar até os cabelos de tanto, de tanta felicidade. Então, ó, quero ver nesse vídeo aqui, cara, quinhentão, velho, eu quero ver 500 likezão aqui nesse vídeo, pô, se não bater quinhentão, ó, vou ficar, eu vou ficar bolado com vocês, hein, rapaziada? Então, vamos lá, garinha, vamos estar partindo aqui, cara, para o Discord, para mostrar aí esse vídeo que o Fruit, o Fruit, rapaziada, ele mesmo falou aí, tá, com as próprias palavras dele, beleza? Então, partindo lá para o Discord. Pô, rapaziada, já estou aqui, cara, dentro do Discord. E, rapaziada, quem me deu essa informação aí, pessoal, foi aqui o nosso amigão, o Márcio, né, pessoal, o Márcio aí, um inscrito do canal. Ele me chamou aqui e me mandou essa informação aí, cara, onde o Fruit, ele deu essa notícia aí para todo mundo aí do Discord nessa conversa com o 24k Golden, beleza, rapaziada? Então, todos créditos aí ao Márcio aí, que é fãzão de All Stars também, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, vou estar aqui descendo aqui embaixo para estar mostrando para vocês aí os dois vídeos aí, pessoal, onde ele confirma aí essa informação bem interessante que vocês vão, cara, vocês vão surtar, rapaziada. Então, vamos lá, cara, deixa eu colocar aqui tela cheia, né, pessoal, tá? E vou estar voltando aqui desde o comecinho aqui para estar mostrando para vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui, primeiramente, o áudio, né, rapaziada? Está aumentando aqui o áudio, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro vídeo aqui, né, rapaziada? Vou estar voltando do início, ó. Tá, agora, rapaziada, eu vou colocar aqui para vocês... É a segunda parte aí, onde ele vai terminar aí de falar o que ele falou aí, né, rapaziada? Deixa eu colocar aqui de novo aqui a segunda parte agora do que ele estava dizendo, beleza, rapaziada? Deixa eu colocar aqui do começo, beleza. E foi, pessoal, ó. Beleza, rapaziada. Então, cara, resumindo aqui, pessoal, nos dois vídeos aqui que eu mostrei para vocês, sim, rapaziada. Rapaziada, ele simplesmente disse, né, aonde vocês podem até ver aqui, pessoal, vou até colocar aqui a parte onde ele disse, que ele simplesmente falou assim, ó. É... Cara, eu vou taxar aqui a parte onde ele disse, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Vai... É... Ele simplesmente, rapaziada, disse que, cara, vai ser uma das maiores atualizações, tá? De damage dentro do jogo, rapaziada. Simplesmente foi isso, cara. Ele falou que vai ser, cara, uma das maiores atualizações aí, tá? De... De damage, pessoal, sabe? De tarefa de dano dentro do All Star Story Defensa, rapaziada. E, cara, ele até mesmo confirma, rapaziada. Ó, vocês podem ver que realmente é ele ali, pessoal. É ele ali, tá? Do lado ali do outro rapazinho dentro ali da conversa, tá, pessoal? E, cara, ele realmente confirmou isso, tá, pessoal? Ele mesmo falou, ó. Eu estou falando sobre eu. Ele falou eu. Eu, fruit, tá bom, pessoal? E, no momento, como a gente pode ver, rapaziada, que realmente era ele, cara. Porque o microfone estava ligado, tá bom, pessoal? Não estava desligado, tá? E, realmente, ele confirmou aí, pessoal, que ele vai estar aí fazendo uma das maiores atualizações de dano, pessoal. De dano mesmo, ó. Ele me confirmou. Isso. Eu estou falando sobre uma das maiores... Olha só, pessoal. Uma das maiores atualizações, pessoal, lá. Atualizações. Deixa eu ver aqui, ó. De tarefa de dano, rapaziada. Olha só, hein, cara. Tarefa de dano, hein, pessoal? Então, peraí, gente. Pode esperar aí, pessoal. Que vai ter, sim, uma grande reformulação aí no quesito tarefa de demês, tá bom, pessoal? Então, cara, isso é muito legal. Isso é muito bacana aí, né, rapaziada? De o fruit estar trazendo aí, né, pessoal? A tarefa de dano aí pra dentro do jogo, pessoal. E, assim, cara, eu queria muito que isso acontecesse, né, rapaziada? Em questão aí de o fruit estar mudando aí, né, pessoal? A tarefa de demês pra All-Star Tor Defense. Até porque, rapaziada, a gente sabe, cara, que, pô, é só você usar o Kira ali ou você fazer o modo Info aí e você consegue farmar bilhões hoje em dia dentro do jogo, cara. Então, pessoal, se ele realmente conseguir aí trazer algo bem bacana aí, cara, sei lá, uma tarefa de esmeralda, uma tarefa aí onde você faz ali e ganha e ganha, você consegue ter um limite pra farmar no dia. Cara, isso seria bem legal aí e seria bem top, cara, pro pessoal aí voltar a jogar mais, né, cara? Tipo assim, rapaziada, eu acho que o certo, cara, era ele resetar a TESC, né, pessoal? Resetar, eu acho que resetar não porque seria muito ruim, cara, porque o que iria acontecer? O que iria acontecer? A rapaziada ia simplesmente, no caso, se resetasse a TESC, né, pessoal? Se resetasse a TESC, o que iria acontecer? A rapaziada ia formar um limite máximo, né, de esmeralda, quer dizer, de gemas e ia deixar guardada, pessoal, ia acontecer isso. Ele simplesmente ia formar tudo, deixar guardado e quando vier as atualizações, ele simplesmente ia pegar, pegar o personagem, testar ali e sair do jogo, entendeu? Então, o ruim é isso, tá? Tem que ser algo bem bacana, pessoal, que possa prender o pessoal ali na dificuldade também, pessoal, que isso é muito importante, cara. Não ficar ali fazendo um FK igual o Anime Fight, porque basicamente, cara, no Anime Fight você não joga o jogo, né? Você fica a FK, esse é o meu ponto de vista, tá? Basicamente, você só joga com ter atualização, então, assim, seria bacana se você ficasse no jogo ali, quebrando a cabeça e tal, pra você realmente conseguir aí ganhar a tarefa, cara, beleza? Porque aí, pessoal, a galera fica muito mais empolgada pra jogar o jogo, tá? E não simplesmente pegar, farmar e pum, sair do jogo. Basicamente é isso, entendeu? Então, cara, vamos ver como é que vai ser essa tarefa de dano, tá bom, pessoal? Tô muito ansioso aí pra saber como é que vai ser essa nova tarefa aí que ele falou que vai ser uma das maiores atualizações aí de tarefa de dano aí, né, pessoal? Dentro do jogo, cara. Então, se o Fruits falou, né, rapaziada? Cara, tava falado, velho. Então, vamos esperar aí, né, pessoal? Vamos aguardar aí se vai ser realmente nessa próxima atualização aí que ele vai tá colocando essa tarefa nova, né? Ou repaginando a tarefa aí, né, pessoal? Ou se vai ser mais pra frente, beleza? Mas, rapaziada, aí, cara, você curtiu essa informação aí? Se você já sabia, né, pessoal, dessa informação aí que saiu ontem, pessoal, essa informação, coloca nos comentários aí, beleza? Pra poder me ajudar, tá bom? E, rapaziada, se você curtiu o vídeo até aqui, cara, não esqueça de dar o likezão, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, beleza? E, cara, não esqueça, hein, pessoal, nossa meta nesse vídeo é de bater 500 likezão, cara, porque a informação é pesada, rapaziada, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e... Fui! Obrigado.